Quem acompanha o programa sabe que o pessoal aqui, né, esse que vos fala inclusive, vive brincando com o Jô Soares, fazendo todo tipo de piadinha de humor com ele, porque a gente não gosta de fazer uma piadinha de humor, né? Inclusive esses dias eu publiquei essa foto aqui e virou notícia, que era eu entrevistando o Jô Soares, né? E a gente faz toda sorte de brincadeiras com ele e quando o Willem, diretor do programa do Jô, ficou sabendo, ele disse que o maior não responde ao menor. Então a única pessoa que o Jô pode responder é o Edmota. Aliás, o Léo Lins tá meio que atrás do Willem pra conversar com ele sobre essa declaração, pra gente continuar nossas brincadeirinhas, não é? Falando sério agora, eu gostaria muito de ter o Jô Soares aqui no programa um dia, né, um grande sonho seria, né, entrevistá-lo. Não sei se ele deixaria eu falar, mas mesmo assim eu gostaria muito de entrevistá-lo um dia. E a verdade é que eu não perco um programa do Jô, fiquei feliz, muito feliz ontem, porque eu me surpreendi, eu tava assistindo o programa do Jô. E não perco um, sou fã, por isso que a gente tem esse formato, por causa do Jô também. E ele falou isso aqui ontem, eu fiquei bem feliz. Então toda terça-feira a gente uma hora nesse espaço tão importante pra comédia, pra humor, que é o Comedians. Aliás, esse espaço, isso eu acho uma ideia maravilhosa de ter um espaço pros comediantes. É, exatamente, exatamente. Lá rodam os maiores comediantes do país, os menores também. Todo mundo vai parar lá, virou meio que uma referência. Eu me considero comediante e eu nunca parei lá. Mas a gente é convidado bastante, Jô. Jô, está convidado. Por acaso, o Comedians é meu, eu sou o dono. Por acaso. Muito obrigado pelo elogio à casa. E está mais do que convidado, vai ser uma honra recebê-lo lá, ou como visitante, ou quem sabe pra você fazer o que quiser lá, a casa é sua. O Comedians já está preparando pra recebê-lo. A gente já mandou alargar a porta, reforçar o palco. É o nosso convidado, inclusive o nosso convidado pra estar aqui qualquer dia com a gente, pra se divertir, tá bom? Muito obrigado, Jô Soares. E o Léo Lins continua atrás do Willing, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.